Você já jogou algum jogo da LEGO? Porque são jogos ultra famosos, eu mesmo já joguei vários. Eu jogava desde pequeno e eu fui acompanhando os lançamentos, assim. Teve alguns que eu não tive acesso, porque era pra algum console tipo Playstation 1 ou pra uns PCs mais tunados. E aí depois de muito tempo saiu o LEGO Star Wars, o primeiro. E meu Deus, quando eu joguei foi tipo o melhor momento da minha vida. Eu fiquei tão encantado que eu lembro de levar pra casa do meu amigo pra ficar jogando. Acho até que foi na mesma tarde. A gente jogou, levei pra casa dele, jogamos pra caralho. Voltei pra minha casa e segui jogando. A gente tava tão hypado com o LEGO Star Wars, porque a gente já tinha anos aí, né? Anos eu e ele conhecendo esse jogo aqui. Que é o LEGO Creator Harry Potter e a Câmara Secreta. Só que vocês já tão vendo uma coisa aí que é bem importante sobre esse jogo. Eu acho que nesse menu inteiro, com toda essa animação girando aí, eu acho que tem aquela florzinha ali, é uma peça de LEGO. E pronto, o resto, nada, tá aí desse mapa, é uma peça de LEGO. O que me entristece bastante. Só que eu vou ser bem honesto, a razão de a gente jogar isso aqui não era por causa do negócio da LEGO. A gente ficava jogando isso aqui porque a gente adorava rir da dublagem. Que é isso aqui, ó. Help is activated. Se tu desliga esse Help, o jogo perde um 90% da graça. Que a melhor coisa é ficar ouvindo o cara falando. Tá, tenho que coletar Chocolate Frogs. Não dá pra jogar no ASD, o que era algo que eu já deveria ter esperado, né? Porque é antiguíssimo. Eu tô um pouco encucado ainda com a câmera, porque ela é muito ruim. Eu tenho que me virar pra ela virar. Eu não tenho direito à câmera, pelo visto. Cara, isso aqui, nem isso aqui. Eu tava errado, gente. Uuuuh! Como é que é? Caramba, que jogaço. O que que tá acontecendo? O que que foi isso? O que que foram esses 17 minutos? Tá, peguei um dos sapos de chocolate que eu preciso. Tá, eu já tô me arrependendo tremendamente dessa decisão. Parabéns. Nossa, sério, que sistema de controle de personagem é esse, cara? Andar pra trás. Sem se virar. Segurando essa vara gigante, um pedaço de pau. Não, não é nem uma varinha. O Harry Potter vai esmigalhar a cabeça de alguém. Que som é esse? Ah! Então. Toma. Mano! Eu matei um aluno. Posso destransformar ele? Eu não posso. Gente, no S eu corro. Se eu paro de correr, a animação fica tocando ainda. Nossa, eu jogava isso aqui. Tão feliz, gente. Ai, meu Deus, gente. Peças de Lego no jogo da Lego. Tá porra. Gente, que isso, gente? Não era isso que eu queria. Alô! Que jogão. Ô, coisa boa. Uou! Uou! Ué, que isso? Transformei numa parede? Transformei a... Sei lá o quê, que eu nem tinha entendido o que que era. Eu consigo... Ok. Vamos ter uma conversa aqui. Que porra... Eu sou um menino bruxo mesmo, velho. Eu tentei entrar na lareira pra me teleportar. Eu tô me teleportando? Por que eu não consigo me virar? Velho. Velho! Velho! Tá. Eu vou tomar uma água. Cada vez que eu atiro nisso daqui, eles transformam em outra coisa. Ó, que irado. Tecnologia. Caraca! Ah, é da hora isso. Tipo, completamente inútil. Vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. E aí, tio. Beleza? Posso conversar contigo? Opa! Mano. Que isso? Que... Que isso? Eu virei o cara doido. Não posso anunciar o maior Harry Potter? Ah, que sacanagem. Mano, aquilo é o... Aquela planta lá? Que espanca o carro deles no segundo filme? O que que tá acontecendo? Tá com dor de barriga? Olha isso. Vamos dar uma analisada aí no que que ela faz. Se a gente ficar olhando pra ela. Agora não faz mais nada. Tá, eu acho que isso aqui é uma lição. O jogo é uma lição. Tá me ensinando o que não fazer. Ah, sério? Que legal. Eu não posso ir, né? Isso aqui, esse cogumel do Mario gigantesco aqui. Tô pensando, quão difícil será que é refazer esse jogo hoje em dia na Unreal? Eu acho que tipo, um 0%. Mentira, acho que pra um total noob como eu, seria tipo uns 50, assim, de dificuldades. Mas só pra um total noob. Eu acho que uma pessoa que tenha tipo, sei lá, um ano de conhecimentos da Unreal Engine, já era. Tipo, 0% difícil. O que porra esse pássaro tá fazendo? O pássaro tá voando pra trás? O pássaro tá voando... O pássaro tá socado na montanha? O pássaro tá socado na montanha. Ele tá voando pra trás e se socando na montanha. Alguém falou que acha que andando pra trás eu consigo subir em qualquer coisa. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter algum degrau pra funcionar. Ó, não consegui subir aqui. Quem é tu? Eu não te aguento mais. Tu fica falando yuhu. Tu vai levar, hein? Tu vai levar, hein? Toma. Hã? Fica brincando comigo? Não perco meu tempo com mulheres. Só quero saber de uma coisa. Bruxaria. Tá, eu acho que lá dá pra entrar. Não é possível que eu não dê. Tem até um brilhinho, pelo amor de Deus. Yes! Harry Potter and the Chamber of Secrets não está respondendo. Ai, meu Deus. Tu tem que tá me tirando. Uh! Com licença. Gente. Eu não claramente cliquei. Ah! Tá! Ele salvou! Eu cliquei em Harry, mas ele me começou com essa outra pessoa aqui que é o personagem que eu tenho que controlar nessa fase. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é um gato? Isso é um rato? A AI desse jogo é boa pra caralho. Vamos lá, rato! Bora! Caralho, rato. Tu é burro pra cacete. Mano, o Hagrid tá subindo a montanha lá do outro lado. Eu gosto da textura da capa também. Que é só a cor preta. Eles nem colocaram aquela textura de tecido, assim. Literalmente a textura de um tecido, não é? É tipo uma imagem de um tecido mesmo. Eles podiam ter colocado isso, mas não quiseram. Anoiteceu e a luz... Ah! Mano, eu não tinha nem percebido que tinha anoitecido. Se o chat não falasse que anoiteceu, eu não ia saber. A luz não mudou em nada. Nadar. Mano, peguei todos os sapos. Recebi uma salva de palmas. Hagrid? Tá tudo bem? Eu posso me transformar no Hagrid? Alô? Onde é que eu... Alô? Hagrid? Vira pro outro lado, porra! Beleza. Eu não tenho magia com o Hagrid! Ah, não. Vou te matar, Hagrid. Vou te matar. Vou te matar, Hagrid. Vou te matar, Hagrid! Hagrid, deixa eu te matar, por favor. Se eu tô andando, o delay é de 3 segundos pra ataque, eu acho. Vamos ver. 1, 2... Meu Deus! Que que é isso aqui? Agora eles decidem usar a peça de Lego. E é justo pros dragãozinhos. Olha que coisa horrível! Cara, que que é isso, cara? Cara, uma máquina de churros? Que que é isso aqui? Se o personagem tá um pouquinho do ladinho de água, ele não vira. Ah, não. É mais uma dessas. Cara, olha tudo que eu construí. Que que é isso aqui? Não consigo me virar. Não consigo... Eu adoro a câmera desse jogo. Eu adoro a câmera desse jogo. Yes! Estamos na Hagrid's Hut. Coruja voando. Caramba, mano. Olha a evolução da AI. Dá pra ver o lado de fora se eu... Dá um pouco, hein? Meu Deus. Sem dúvidas, esse é um dos jogos já feitos. Deixa eu tentar clicar em algumas coisas. Eu não tentei fazer isso. Deixa eu ver. Por exemplo, clicar aqui, ó. É o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. Eu virei o Baby Norbert. Cara, que momento, cara. Eu tô muito feliz. Dá pra virar um rato, cara. O jogo fechou, cara. Eu quero dar o cu. Pera, nem fudendo. Essa é a altura que voa um morcego. É isso? Tá. Eu acho que aqui pra baixo tem uma outra aula. Pera, vou virar aranha. Vou virar aranha. Yes! Ô, aranha tá legal. Aranha é igualzinha a peça. Deixa eu ver aqui. É. Aranha é igualzinha a peça. E ela se movimenta de um jeito bem aceitável. Esse é o nível que chegou já. Se uma coisa parece uma peça de Lego, eu já dou vários pontos, velho. Vem, vem, vem aqui. Vem aqui, por favor. Yes! Cara, agora sim. Isso é incrível. Cale-se. Uh! Que isso? Que absurdo. Como é que a gente não tinha clicado nesse botão ainda? Eu achava que era tipo um options. Beleza. Meti o Tom Riddle. Turn a Tom Riddle? O que mais tem aqui? Vamos ver. As criaturas. Fox. O que mais tem aqui? Fox, a Fênix. Uh. Ah, isso é Fox. Professor Dumbledore. Fênix. Hum. Magnificante. Oh? Caralho, hein? Deus me impeça de pegar essas peças explosivas. Fazer algumas peripécias. Models. Nossa, era isso aqui. Essa frase. Como eu ouvi essa frase, irmão? Oh my God. Oh my God. Caralho, esse jogo é bom. Eu acho que tu vai liberando esses modelos e aí tu pode, tipo, construir tu mesmo o cenário? O que eu vou dizer é algo inovador. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? O que que tá atravessando o chão? O que que é isso aqui, cara? Deixa eu virar o troll. Cara. Ah, não é possível que não dá pra esmigalhar a cabeça do Harry Potter, velho. Mano, tá tudo quebrando, cara. Eu consigo... Yes. Tá tudo cagado, mas eu acho que vai dar pra fazer eu. Meu Deus, tá tudo bugado. Eu tô vendo através do meu personagem. Isso aqui. Por que que eu fiquei calvo, porra? Tá. Quando eu tomo... O que que tá acontecendo? A única barba que tem é essa. Então, esse sou eu, tá? Esse sou eu de agora em diante. Minha capa... Pra onde foi a minha barba? Ah, minha barba tá ali. Ela só não existe. Ela tá transparente também. Ó! Gente. Ok. Não, não, não. Gente. Não, eu acho que deu. Eu acho que deu. Eu acho que deu pra mim. What the fuck? Tô com a capa da invisibilidade? Irmão, passou de... Passou de não aparecer minha barba. Pra só aparecer minha barba. De vez em quando aparece meu corpo, assim, ó. Tem algum mundo ali que eu fico calvo por um segundo também, ó. Ó, mas tem iluminação no jogo sim, ó. Meu cabelo ficando branco ali, ó. Onde tá a luz muito foda. Ai, caralho. Sakura, Sakura Nasei conani cura Kunari moshita Peta lascai Por onde se passa Tasque só se te kudasai Sakura, Sakura Nasei conani cura Kunari moshita Peta lascai Por onde se passa Tasque só se te kudasai